Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E antes da gente começar, peço que você deixe aí seu like, comenta aí embaixo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Pessoal, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês o guia completo do Minamoto, tá? Muita, muita gente tá pedindo esse guia completo desde os primeiros vídeos do canal e eu nunca trouxe esse comandante pra cá. Eu não sei porquê, talvez seja porque eu nunca tenha usado muito ele nas minhas contas principais, nas minhas tropas principais. Então tipo, meio que eu nunca busquei estudar ele e tudo mais, mas eu resolvi trazer aqui pra vocês, tá? Apesar de não ter muito segredo as habilidades dele, é bem simples, é bem básicas, porém muito forte, ok? Então vamos lá começar. A primeira habilidade dele causa um dano direto, tá? Muito, muito forte, que ele vai de 600 até 1400 quando tá no nível máximo, ok? E tem 50% de chance de causar um dano adicional que vai até 600 pelos próximos 2 segundos. Então o que é que acontece? Se esse dano adicional for ativado, ele vai causar um total aí de mais de 2.200 de dano. Por que mais de 2.200? Porque isso vai ser somado com os talentos que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, que vai ter aumento de dano, aumento de dano adicional, aumento de raiva. Então somado com todos esses talentos, esse dano ele vai ser aumentado ainda mais, ok? Então vamos lá. A segunda habilidade dele aumenta a velocidade de marcha das unidades de cavalaria em 3% e o ataque delas em 10%. Esse velocidade de marcha vai até 10% quando tá no máximo e o bônus de ataque também vai para 20% quando tá no máximo. É muito bom esse bônus de ataque que ele tem, vai tirar muito mais dano do inimigo, ok? A terceira habilidade dele é para bárbaros, tá? É básico, aumenta o dano de até 50% o dano causado em bárbaros quando você, obviamente, está atacando bárbaros. Por isso que ele é um dos melhores comandantes para se utilizar em rali. Um dos melhores não, o melhor comandante para se utilizar em rali junto com o calcal. É o melhor comandante para atacar bárbaros no mapa, dependendo do que você estiver fazendo. E ele se torna bom também para atacar alguns locais sagrados, até mesmo no KVK, ok? Então é por isso que o pessoal usa bastante ele contra bárbaros, porque ele definitivamente é bom. A quarta habilidade dele, o ataque normal das tropas tem 10% de chance de aumentar 10% do dano recebido pelo alvo nos próximos 3 segundos. Então, ele aumenta a chance que o inimigo tem de receber dano seu. Vou explicar melhor. Ele tem uma chance de aumentar em até 30% o dano causado nas tropas inimigas, certo? Pelos próximos 3 segundos. Ou seja, aumenta ainda mais o dano às tropas inimigas. No entanto, essa habilidade só pode ser acionada a cada 5 segundos, certo? E a habilidade maximizada do Minamoto, ele melhora a primeira habilidade dele. Então, o fator de dano continua o mesmo, o fator de dano adicional também. Porém, ao invés de ter 50% de chance de causar dano adicional, ele agora tem 75% de chance de causar o dano adicional. Então, praticamente, quase todo ataque lá que você causa com o Minamoto tem esse dano adicional. Quase todo. Porque 75% de chance é muita coisa. Então, o Minamoto, ele vai servir para o quê? O Minamoto, ele serve para dano bruto, tá? Dano bruto no campo de batalha. No entanto, ele segue aquele mesmo padrão de tropas de cavalaria. Ataca e recua. Sempre procura os inimigos que estão com vida baixa. Ataca, mata e recua. E fica nesse vai e vem, vai e vem. Que você sempre vai ter uma boa marcha de cavalaria na guerra fazendo esse tipo de coisa. Tá? E para fazer isso, o Minamoto, ele é muito bom porque ele tem muita velocidade de marcha. Certo? Vamos lá para os talentos do Minamoto. Eu vou tirar dessa página aqui. Vou mostrar uma página vazia. Ok? Vamos lá para os talentos do Minamoto. Primeira coisa, o Minamoto, ele é full nooker. Tá? Já vou dizendo logo, ele é full nooker. Não tenta, não tenta colocar ele como cavalaria porque não fica tão bom quanto o full nooker. Porque o full nooker, ele comba muito com as habilidades do Minamoto. Porque essa habilidade aqui e essa outra habilidade, onde concede raiva adicional, ele comba com as habilidades do Minamoto do seu dano adicional. Tá? Essa primeira habilidade, vou mostrar logo a expertise. Ele comba com isso daqui, ó. 75% de chance de causar dano adicional. Então, quanto mais habilidades você usar, mais chance você vai ter de causar dano adicional. Porque com os talentos de raiva sendo restaurados rapidamente, sua raiva sendo restaurada rapidamente com esses dois talentos, vai fazer com que você tenha mais chance de utilizar o dano adicional da habilidade dele. Então, o principal é você pegar essa habilidade aqui full. Quando você precisando pegar essa habilidade full, consequentemente você vai ter que pegar essa daqui e essa daqui. Tá? Então, pega essa habilidade aqui full. Certo? Isso é um comandante full nook. A única habilidade aqui da página de habilidade do Minamoto que você não vai pegar é raiva nua. Como sempre, eu sempre falo, você não deve, você não deve pegar essa habilidade porque ela não é boa. Eu não acho essa habilidade boa e não só sou eu. Muitos, muitos outros jogadores também não acham ela boa porque uma habilidade que reduz, que aumenta o dano recebido, para uma tropa que tem pouca resistência, não é assim tão boa. Ok? Então, não pega ela, não vale a pena. Certo? Essa daqui você tem que pegar no máximo. Ok? No máximo. E aí, quando você pegar essa habilidade aqui, tá? Quando você pegar todas essas daqui no máximo, menos raiva nua, você vai subir para pegar essa habilidade aqui. Eu acho que você consegue, eu não tenho ideia agora porque eu não fiz os cálculos, mas acho que dá sim para pegar ela. Se não der, se não der, você só pega essas daqui das laterais mesmo, das laterais mesmo, certo? Só pega essas daqui, mas tenta pegar essa daqui. Ok? Eu acho que dá. Eu nunca coloquei o Minamoto no 60, mas deixa eu ver aqui antes. Tem como eu ver aqui, eu acho. Calma aí. Só para me falar para vocês. Tem como sim. Olha aqui. Essa é a build full nooker que vocês vão fazer para o seu Minamoto. Eu estou mostrando o Pelagio, mas essa é a build de talentos que você vai fazer com o seu Minamoto, certo? É essa daqui. Essa é a build mais roubada para o Minamoto, na minha opinião. É essa que você tem que fazer. Vai por mim que você vai ver que vai se sair muito bem, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que deixem seu like, comente aí embaixo, compartilhe o vídeo e até a próxima. Valeu, galera.